Tá na cara que nascemos um pro outro Tá na cara que seu mundo é o meu mundo Tá na cara que o que temos é tão profundo Tá nos versos da nossa canção, nas loucuras em qualquer lugar Todos os momentos tem o seu olhar Quando piso em alguém, eu me vejo nos teus olhos Quando piso em solidão, eu me aqueço no teu colo Eu preciso de você pra ser feliz cada segundo Pra falar a verdade, tava com saudade, tava com vontade Te pegar, te beijar, te ligar, te amar, te fazer feliz Pra falar a verdade, tava com saudade, tava com vontade Te ligar, te pegar, te beijar, te amar, te fazer feliz Tá na cara que nascemos um pro outro Tá na cara que jogamos o mesmo jogo Tá na tela do computador, tá no toque do meu celular Todos os momentos tem o seu olhar Quando piso em alguém, eu me vejo nos teus olhos Quando piso em solidão, eu me aqueço no teu colo Eu preciso de você pra ser feliz Pra falar a verdade, tava com saudade, tava com vontade Te ligar, te ligar, te pegar, te beijar, te amar, te fazer feliz Pra falar a verdade, tava com saudade, tava com vontade Te ligar, te ligar, te pegar, te beijar, te amar, te fazer feliz E a noite vai caindo, me levando A madrugada chega, sem você chegar A distância que me dói, queria tanto ouvir tua voz Agora é minha galera, vem comigo Mas pra falar a verdade Diz aí Tava com saudade, tava com vontade Te ligar, te ligar, te pegar, te beijar, te amar, te fazer feliz Pra falar a verdade, tava com saudade, tava com vontade Te ligar, te pegar, te beijar, te amar, te fazer feliz Fazer você feliz